A nossa dica de animalzinho é que a nossa veterinária Daia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem, sempre atendendo os animalzinhos com muito carinho, né Daia? Sim, com certeza, a gente tenta fazer o nosso melhor, né? E sem contar que eu amo o que eu faço, então isso não é nenhum trabalho, nem obrigação, exatamente. E hoje eu quero falar de algo, né, que eu estava chegando aqui, estava até saindo um animalzinho que eu achei até interessante, que eu até perguntei para você, né, nossa, o que aconteceu com esse cachorro? Você falou assim, acredito que foi picado por uma abelha, né? Aí eu fiquei pensando na hora, meu Deus, mas como que, eu tenho Tobias lá, né? Como que eu vou saber se foi picado pela abelha, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, esses acidentes acontecem bastante até, né? Principalmente em filhote, que geralmente são bem curiosos, e mais com cães do que com gatos, né? E essa paciente, na verdade, ela começou com edema de face, inchar ao redor do focinho e próximo aos olhos. Então, os olhos começam a ficar pequenos. E ela chegou a apresentar um vômito também, a proprietária entrou em contato comigo e me relatou isso. Falei, então, corre com ela. Por quê? Existem pacientes que têm uma reação alérgica tão forte que, além de inchar os lábios, os olhos, né, acabam inchando também a glote, né? Que é onde entra ali a nossa traqueia, né? E a deles também, e acaba fechando essa glote, porque, na verdade, é como se ela fosse uma portinha de duas folhas. E com inchaço, ela acaba colabando. E aí, a hora que ele inspira, o ar não passa. E aí o paciente pode vir a óbito, principalmente nos cães que têm aquele focinho achatado, que são os bulldog, os pug, os piquinês, lhasa, shih tzu, que tudo tem um focinho muito curto. Então, precisa correr. No caso da Julie, né, que foi a paciente que eu atendi agora, ela tinha um edema de face nos olhos, né? Mas, aparentemente, não tinha nenhum sinal aí de edema de glote. Embora a gente também não pode esperar muito tempo para ver se isso vai acontecer ou não. Porque é caso de óbito, inclusive, né? Às vezes a gente tem que fazer uma traqueostomia no paciente de emergência para fazer com que ele consiga respirar, né? E que a gente consiga salvar a vida dele através disso. Então, correu com ela para cá, é feito medicações para cortar o efeito aí do veneno, né? E da intoxicação dessa reação alérgica, parar ela no meio para que não evolua o quadro. Então, isso pode acontecer tanto por picada de abelha, que é a coisa que mais acontece, picada de cobra também acontece. Só que a picada de cobra, dependendo da cobra, geralmente as peçonhentas, isso, teoricamente, seria o de menos importância, né? Porque o veneno em si pode causar alguns outros problemas piores até do que a reação alérgica. Mas plantas também podem causar isso. Alguns produtos químicos, até produto de limpeza que a gente usa em casa, tem paciente, tem proprietário que acaba fazendo a limpeza do ambiente, mistura mais de um produto químico, e aí, às vezes, tem alguma reação que acontece entre eles que acaba soltando no ar algumas partículas que podem causar essa reação alérgica também, tanto no gato quanto no cão. Então, se por acaso, algum dia vocês perceberem alguma abelha morta, ou que não veja nada, mas perceba esse edema de face, porque é nítido, ele começa a ficar muito inchado, em alguns casos fica até bonitinho, de tão inchado que fica. E você vai perceber na hora que tem algo de errado, então corra, independente se está com a linguinha rosa ou se está com a linguinha... Se a linguinha estiver roxa, é pior ainda, porque está faltando ar, e indica que pode ter aí um edema de glote. Mas se estiver rosada e não edemacear tanto, corre do mesmo jeito, porque é aquilo que eu falei, pode ser que demore alguns minutos, mas aconteça o edema de glote. E a gente medicando já no ato, ou muito próximo disso, a chance desse paciente ficar bem é muito grande. Existem pacientes que têm essa reação também com medicações, já aconteceu inclusive com pacientes meus. Eu fiz uma aplicação aqui na hora, e esse paciente começou a inchar, e aí eu já percebi que ele teve uma reação alérgica àquela medicação. Alguns pacientes também têm em algumas vacinas, eles também podem ter, e não necessariamente tem só o inchaço, às vezes ele começa a ter em coordenação motor e tudo mais. Então sempre muito atento, a hora que ele está aqui no consultório, a gente consegue já perceber logo. Às vezes em casa, não tanto. Então se é aquele cão, ou aquele gato que fuça em tudo, gosta de caçar, gosta de... Qualquer coisinha que ele vê se mexendo, ele já vai e coloca a boca, toma cuidado. Sempre é muito importante ficar de olho nisso. Só uma dúvida, né? Por exemplo, a abelha, não importa o local que ela pica, o que vai inchar é a parte do focinho? Então, na maioria das vezes, ela pica nessa parte do rosto, porque eles vão cheirar. Dificilmente é na pata, pode ser que seja na pata, e aí geralmente demacia o local da picada. Porém, alguns pacientes têm o edema de glote, independente se foi na ponta da cauda que foi a picada, ele pode ter o edema de glote mesmo assim. Então, tomar muito cuidado com isso, tá bom? Correr na hora, porque senão pode... Tem contato com o veterinário, se o veterinário de vocês não atender, vai direto para 24 horas, para que ele seja medicado. Então, fica a dica aí para você da Petland, né? E a Petland atendendo, você está aqui o dia todo para atender? Geralmente eu estou aqui o dia todo, das 8 até as 19, né? Eu trabalho com horário marcado, mas se por acaso acontecer algum imprevisto, pode vir sem avisar, sem nada, tá? Que eu atendo com o maior prazer. Agora, na época do frio, né? E eu gosto de estar utilizando essas dicas o ano todo, mas na época do frio eu vi que agora vocês têm um lugar até quentinho, no banho e tosa, para os cachorros estarem ficando. É, a gente está, na verdade, trabalhando com a secadora, né? E querendo ou não, assim como o secador e o soprador também, eles emitem jatos quentes de ar, né? A secadora também. E é um lugar fechadinho. Então, acaba sendo mais quentinho para eles durante o frio. Eu estava preocupada, Tobias vinha tomar banho. Eu falei, gente, vai tomar banho com esse frio! Mas, na realidade, não é bem isso, né? Depois eu quero um dia gravar só falando disso, porque se você entrar onde eles tomam banho, você tem que tirar a brusa, porque realmente eles passam melhor do que a gente. E sem contar que eu entro lá, às vezes eu estou aqui, eu entro e já dá calor, porque está muito quente lá dentro. Então, eles ambientalizam tudo para que eles não sintam frio, né? É verdade! Então, essa foi a nossa dica de animalzinho de hoje. Tchau! 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 Tchau!